De acordo com o Corpo de Bombeiros, Ederson Nascimento Gomes foi encontrado inconsciente e caído no chão, apresentando perfurações provocadas por arma de fogo. Mas antes de morrer, o que já foi apurado é que Ederson e o suspeito do homicídio teriam se desentendido no sábado e também no domingo. As informações que nós temos é que, inclusive, eles eram frequentes, um da casa e do outro, um da casa e do outro, e houve um desentendimento por uma brincadeira que o autor teria feito com a vítima. Essa brincadeira acabou gerando uma discussão. As informações que a gente tem das testemunhas é que não teria havido uma agressão ao autor, mas somente uma discussão mesmo, havia de fato um empurrão, alguma coisa nesse sentido. E aí o autor, mais tarde, já em posse de uma arma de fogo, retornou ao local e efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima. Contudo, nenhum deles acertou. Ele até imaginou que teria acertado, mas não acertou. Ainda no domingo, o suspeito teria disparado contra Ederson, porém, ele não foi atingido. Já no final da noite, o homem abordou a companheira de Ederson. A seguiu até a orla da lagoa e lá matou o desafeto. Mais tarde, a vítima fez uma ligação para a esposa dele, informando onde estava. Eles combinaram de se encontrar em um local. O autor, então, no meio do caminho, teria abordado a esposa da vítima e, sob ameaças de morte, teria forçado a mulher a levá-lo até onde a vítima estava. E aí, no local, já efetuou os disparos e a vítima veio a óbito no local mesmo, mesmo com o socorro do SAMU. Nessa segunda-feira, um homem foi preso com oito quilos de maconha. Ele é o suspeito de dar fuga para o suspeito do homicídio. O homicídio, que já foi identificado e preso, teria dado apoio na fuga do autor do homicídio e eles evadiram pelos bairros. As viaturas realizaram diversas diligências, foram em vários endereços conhecidos, algumas denúncias foram verificadas, porém, o autor, até o momento, não foi localizado. O comparsa, que teria dado apoio na fuga, é quem foi localizado, inclusive em posse de entorpecentes, e foi preso e conduzido à delegacia. Algumas embalagens contendo maconha, um volume até significativo, na residência onde ele estava, no local onde ele foi encontrado. Então, vamos lá, vamos lá.